Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha só, olha o sentimento de Jeremias, quando Deus fala para ele assim, eu vou fazer isso. Olha o que está escrito um pouquinho lá mais para cima, o lamento do profeta. Isso para ele é como se fosse o quê? Fogo ardente, desfaleço de sofrer, já não posso mais. Essa era a perspectiva de quem deixava o Senhor. Esse era o sofrimento que o profeta tinha. Não devia de ser fácil a vida de profeta. Não devia de ser fácil. O fruto estreito do relacionamento do profeta está lá em Amós. Vamos para frente? Um pouquinho mais para frente. Passa os quatro. Amaldiçoou o dia... Exatamente. Olha só a que ponto chega. Amós. Tem um versículo que eu amo em Amós, que fala assim. Capítulo 3, 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela primeiro as coisas aos seus profetas. Marcos Dumbra, nós somos profetas? Nós não podemos ser profetas? Podemos. E devemos. Podemos e devemos. Se eu desejo uma coisa boa para você, Larissa, eu estou sendo profeta? Estou ou não estou? Eu estou sendo profeta. Não estou? Eu não estou falando por mim, gente. Eu estou falando aquilo que eu creio. Não o que eu acho. Mas o que eu creio seja aquilo que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Exatamente. Quando a gente lê esse versículo aqui, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu gosto muito disso daqui, porque isso revela a intimidade que o Senhor tem conosco. Quando vai acontecer alguma coisa, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando vai acontecer alguma coisa com a gente, Deus sempre fala, Ele dá um certo aviso. Não é um sexto sentido. A porta, se tivesse alguém batendo. Gente, toca alarme, a porta bate. Olha, está demais isso aqui hoje, hein? Efeitos especiais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de serem avisados. Não é um sexto sentido, que eu não acredito em sexto sentido. Mas é o Senhor avisando, o Espírito Santo de Deus falando isso. É isso aqui, olha. É Deus falando. Porque não existe esse papinho de sexto sentido. Crente não acredita em sexto sentido. Não tem. Tem cinco. Só. Né? I see dead people. Nada disso. Não tem. Sabe? Sexto sentido não existe. Você tem isso aqui, olha. Você tem um Espírito Santo que habita em você e que vai mostrar a você alguma coisa. Quantas vezes você sabe que aquilo vai acontecer e você muda a direção de alguma coisa, você não faz. Ah, eu tive um sexto sentido. Você teve uma coisa. E também não é aquela coisa de coincidência. Também não vou falar jesucidência, que eu acho péssimo. Mas é isso. Essa coisa de você ter intimidade com o Senhor. Essa intimidade você tem buscando a Deus, orando. E não é aquela oração que você faz, a Senhor começa e derrama e fala e fala e fala. Tá bom, Senhor, em nome de Jesus, amém, vai embora. Não. Fica quieto. Escuta Deus. Deus vai ter que falar com você. Muitas e muitas vezes eu fico falando, de repente eu escuto a voz de Deus e falo, é o Senhor que está falando ou é a minha consciência? E eu fico assim, olha. Porque é assim que Deus age. É assim que a gente vai conquistando a intimidade com Deus. E isso é difícil. Porque a gente é muito humano, a gente é muito pele, a gente é muito carne, a gente quer... Não. Sabe, a gente é gideão. Se o Senhor não puser aqui, chover em volta, não dá. Se o Senhor fizer... Ah, ao contrário agora, Senhor. Nós estudamos isso aqui. Então, essa era a perspectiva. A mensagem dos profetas advertia isso. A confiança tinha que ser em outras coisas. Vamos voltar lá para Jeremias? Jeremias 9. Versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor. Não adianta. Não tem que se gloriar na sua sabedoria, naquilo que você tem. Sabe, não adianta você ter o carro do ano, a roupa do ano, o apartamento do ano, a viagem do ano. Não é isso. Mas aquele que se gloriar tem que gloriar-se no quê? Em conhecer o Senhor. Não tem preço. Não é propaganda do credit card isso. Não tem preço conhecer o Senhor. Porque é o que vai ficar. É o que vai ficar. Oséias. Estou fazendo vocês abrirem a página da Bíblia bastante hoje. Oséias 10. Ninguém sabe onde é Oséias. Vamos aprender. Vamos voltar lá. Oséias, antes de Amós, que vocês leram. Oséias 10.13. Oséias 10.13. É isso aí mesmo. Araste. Arastes a malícia, colhestes a preversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. É isso. Não adianta confiar em coisas que não sejam o Senhor. Essa era a confiança. A confiança tem que ser no Senhor. Senhor, não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. Não estou percebendo nada, mas eu estou confiando em Ti. As coisas lá na minha empresa estão péssimas, mas eu confio em Ti. A situação no Brasil está horrorosa, mas eu confio em Ti. As coisas na minha escola estão... Senhor, não estou aguentando, mas estão péssimas. As coisas na minha casa estão terríveis, mas eu estou confiando em Ti. O meu relacionamento está uma porcaria, Senhor, mas eu confio em Ti. É assim que a gente tem. Eu não tenho perspectivas de arranjar emprego, mas eu confio em Ti. É isso que a gente está... É isso que ele está falando aqui. Isso é ser profeta. Os profetas pregavam contra a injustiça social. E muitas vezes a igreja presbiteriana, ela se absteve de pregar. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja, ela tem uma visão de fazer ação social que muitas, mas eu digo muitas, e eu quero repetir, muitas. E vou deixar claro, muitas. Não tem. Eu lembro que Vila Mariana foi taxada, uma época, de ser comunista, na época da ditadura, porque tinha aula do Mobral. Eu dei aula no Mobral e a gente foi taxada de comunista. Lembra disso, Ferreira? E o exército foi lá e fechou. Não podia mais dar aula para o Mobral. Por quê? Porque, imagina, comunista. Estava ensinando o povo a ler. Então, quando a gente faz missões, missões urbanas, missões transculturais, eu louvo a Deus, porque nós estamos fazendo a mesma coisa que os profetas pregavam. Eles pregavam contra a injustiça social. E eu fiz questão de separar uma porção de textos para ver que isso não é coisa de agora, não é coisa de comunista, sabe? Não é coisa de que a gente vai falar, sabe? Não é coisa de marxista. Não, isso é coisa que os profetas falavam. Vamos abrir lá? Isaías 5, 8. Alguém vai abrindo também? Ezequiel 22, 13. 12 e 13. Isaías 5, 8. Clama a pleno pulmões, não te detenhas. Não. Ah, perdão, estou lendo 58. Não, 5, 8. Danilo, eu já falei, é 5, 8. Agora eu não falei 58, vai, foi claro agora. Não, eu que... Então está bom. Desculpa. Então vamos lá, Isaías 5, 8. Versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres... Não. Ué. Desculpa. Já teve alarme, já teve porta batendo. Você tirou o troféu 3 agora, vai. Tudo bem, a gente perdoa. Vamos lá, vamos lá. Ai, dos que a juntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Olha que beleza. Ai, daqueles que estão lá, já passaram por isso, aquele imensidão de ter uma casinha só. Uma casinha lá no meinho. Ai, desses. Ezequiel 22, 12 e 13. Ezequiel 22, 12 e 13. No meio de ti, aceito os subornos para se derramar sangue, usura e lucros. Tomaste. Estorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecesse, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue, que há no meio de ti, estará firme o teu coração? Então, é isso aí? Isso aí, suborno. Deus perguntando, está firme o teu coração? Você está aceitando isso? Miquéias 2, 1 e 2. E depois Miquéias 6, 11 e 12. Miquéias 2, 1 e 2. Miquéias 2, 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem à sua casa. A uma pessoa à sua herança. Conhece gente que fica imaginando coisa, engedrando coisa de madrugada, imaginando coisas? Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Gente que fica maquinando o mal de madrugada. Que no dia seguinte sai no diário oficial. O imposto tal já está lá. Miquéias 6, 11 e 12. Miquéias 6, 11 e 12. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Opa! Poderei eu? Olha, que situação é essa? Nunca ouvi isso. Vamos lá. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. E os seus habitantes falam mentiras. E a língua deles é enganosa na sua boca. Já ouviram isso? Abacuque. Abacuque. Abacuque 1. Gente, 600 anos antes isso foi escrito. Abacuque 1, versículos 3 e 4. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo e a justiça é torcida. Abacuque 2, versículos 3 e 4. Abacuque 2, versículos 3 e 4. Exatamente. De tanto ver tantas coisas, de tanto ver tudo, né? É isso. Abacuque 2, 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Bens mal adquiridos, bens adquiridos com suborno, bem adquirido. Gente, quem tem essas coisas, eu louvo a Deus porque a gente está vendo, é passinho pequenininho, mas a gente está vendo Deus desfraudar tudo, as coisas estão acontecendo. Tudo bem que está sendo a passos pequenos, mas Deus está trazendo à luz essas coisas. Deus está trazendo à luz, porque nada há de encoberto que não vai ser mostrado à luz. Com a internet, hoje a gente vê que não dá para esconder muitas coisas. Como que as pessoas vão sair carregando um bilhão? Porque não é... A gente não... É um bilhão. Como que sai carregando um bilhão de reais? Como que sai carregando 200 milhões? Não dá. Não dá. Então, a gente vê que os profetas falavam isso. Isso não é coisa nova, é coisa antiga. E eles falavam contra isso. Sem falar da idolatria. Sem falar da idolatria. Como era possível um povo de propriedade exclusiva do Senhor, treinado mil anos diante do Senhor, para não adorar outros deuses, calcado nos dez mandamentos. E aí, quando bastava ter um altar lá, pronto, já ia adorar Baal, já ia adorar um ídolo, um poste ídolo. O profeta, ele, na verdade, ele detestava isso, essa parcial entrega do povo, esse meio compromisso, porque a fidelidade tinha que ser total, o comprometimento tinha que ser, que era fácil. Não era fácil ser profeta e chegar para um rei, como Natan chega e fala assim, você é o homem, você é esse homem. Quando ele está contando a historinha da ovelhinha, que o homem não tinha, que o homem era pobre, ele fala, você é esse homem. Você, ele acusa Davi de assassinato, ele acusa Davi de adultério, de ser hipócrita, fala, você é esse homem. E aí, o que acontece? Davi poderia falar assim, nunca mais quero olhar a cara do Natan, porque a gente faz isso. Quando alguém aponta para a gente, põe o dedo em riste para a gente, qual é a nossa reação? A gente fica de muxoxo. Eu não gosto. Eu gosto de ser chamada a atenção? De maneira alguma. Eu fico brava, eu amarro o bode, eu fico chateada, eu fico triste. Por quê? Porque a gente quer ser perfeito. Porque a gente quer ser perfeito. Ninguém gosta de ser chamada a atenção, mas, às vezes, a gente precisa. A gente precisa de um profeta que põe o dedo em riste. A gente fala assim, você está errado. Você fez coisa errada. Isso tem que ser com zelo. Isso tem que ser de forma muito com autoridade. Isso tem que ser feito pelo pastor da igreja, pelo conselho da igreja, pelo amigo da igreja, pelo irmão da igreja. Isso tem que ser feito pelo marido, pelo filho. Marido tem que falar para a mulher. Mulher tem que falar para o marido. Filho tem que falar para o pai. Pai tem que falar para o filho. Amigos têm que falar isso. Não estou gostando disso. Sabe, DR, discutir relação, tem que ser isso. É difícil fazer isso. Como é difícil? Eu sei, e eu estou falando de coisas aqui que são minhas. Eu sei. Eu tenho maior dificuldade de fazer isso. Porque, primeiro, eu preciso me fechar. Eu dou três passos para trás. Porque, se eu der dois para frente, eu já vou dar na cara. Sabe? Quem me conhece sabe. Eu vou espinhar. Eu sou espinhada. Eu sou espinhada. Então, eu dou para trás. Aí, eu me fecho. Aí, eu fico na minha. Aí, depois, aos pouquinhos, eu vou assim. Sabe? Aí, eu vou. Mas, eu sou assim. Eu reconheço. Mas, eu não deixo de conversar. Não deixo. Chorando, berrando. Mas, eu vou. Eu converso. Eu posso. Mas, eu não deixo de... Sabe? Porque, a coisa que eu acho mais terrível é você deixar para trás pessoas feridas. Eu acho que uma igreja tem obrigação de não deixar ninguém para trás ferido. Ninguém. Porque, eu nunca vi Jesus deixar ninguém para trás ferido. Nunca. E, o meu modelo é Jesus Cristo. Então, quando... O que que Davi fez? Davi podia falar assim. Ai, que raio. Estou com uma raivinha do Natan. Não. Ele não fez isso. Tanto é que Natan é quem vai falar para ele, dar o nome do novo filho, do segundo filho para ele. Vai falar assim. Davi, você vai botar o nome de Gê de Dias no teu filho. Porque é amado do Senhor. E, um dos filhos de Davi, um dos quatro filhos com a Betseba, vai chamar Natan. Então, era amigo. Certo? Xará? Belezinha. Xará. Todas essas coisas, é isso que a gente tem que entender. Quando o relacionamento, Deus coloca alguém para falar, a gente tem que ter isso muito claro. Tem que ser feito com zelo. Tem que ser feito com humildade. Tem que ser feito com motivação santa. Tem que ser feito de maneira terapêutica. De maneira terapêutica. Por quê? Porque a responsabilidade não é só de uma pessoa. Nós somos o quê? Corpo. Não é um só membro. Não é um só membro. Então, às vezes, a gente esquece. Isso, a igreja tem que prestar muita atenção. No Novo Testamento, você não vai ver esse ofício de profeta como tinha, da maneira que era exercida, no Antigo Testamento. Você vai ter momentos em que a igreja tem uma orientação especial. Vamos abrir lá em Atos? Atos 11, 28. E Atos 15, 32. Atos 11, 28. Antes da igreja, nesse intervalo aí, veio João Batista, que é profeta, entendeu? E o jeito dele falar era só ele que falava daquele jeito. Chegar perto do Senhor Jesus e falar raça de víboros. É difícil chamar uma pessoa de raça de víboros. Vocês sois dignos de arrependimento. É o que tem que pregar hoje. A gente também tem que pregar hoje. Pregar o arrependimento. Pregar o evangelho puro. Eu estou com uma coceira de falar um negócio aqui. Vai dar polêmica. Porque hoje nós vivemos na época do mimimi. Tudo que você fala para os outros, mimimi, 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 mimimi. Os nossos irmãos, eles não estão preparados para ouvir a verdade. Ou, às vezes, o que você falou, o dedão, sabe? E aí fica ofendido, fica deprimido, sai da igreja, não olha mais na cara, não cumprimenta. Você falou que o Senhor Jesus não deixou ninguém ferido, mas o Senhor Jesus também não ficava passando a mãozinha, não. Ele não alisava ninguém. Então, a gente precisa aprender mesmo como receber essas coisas. Eu li uma frase muito legal que diz assim, que quem está na igreja, quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Porque, realmente, você, aqui, eu já briguei com várias pessoas daqui. É ou não é, Pádua? É verdade. Não é? Não é? Não é verdade? Mas é assim, Marcos, você sabe, a gente, não é? Então, Exatamente. Sabe? Não é? A gente discute, a gente fala assim, sabe, uma vez numa cantata, eu, Pádua, quase se pegamos aqui. Quem sabe, lembra, sabe, eu só não fui embora, que eu falei, se eu for embora, vai escandalizar todo mundo. Por quê? Porque ele tem o jeito dele. E Deus trata com ele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Deus trata com ele. Essas coisas, a gente tem que realmente falar. Agora, botar o dedo em risco, isso que eu falo, a motivação, a motivação tem que ser santa, o modo tem que ser terapêutico. Com amor, com zelo, mostrando o caminho. Não é você, eu acho assim, é muito fácil você chegar e jogar a verdade no colo de uma pessoa. Porque o que você faz? Eu tenho verdade para todo mundo aqui, vocês querem? Eu posso falar de todo mundo aqui. Mas e aí? Todo mundo pode falar milhões de coisas a meu respeito. E aí? O que eu vou fazer com isso? Eu saio daqui e dou um tiro na cabeça, porque eu não vou aguentar. Porque é assim. É assim. Então, a gente se trata, se domina, se suporta, e aqui eu estou falando não de suporte de carregar, mas às vezes de aguentar. Porque eu não sou obrigada a aguentar todo mundo. Eu não tenho afinidade com todo mundo. Jesus não tinha afinidade com os doze. Jesus tinha afinidade com Pedro, Tiago e João. Depois eram os doze. Ele tinha os doze. Depois ele tinha outros setenta. Ele tinha muitos. Então, às vezes, a gente esquece essas coisas. E quando o Ferreira fala de João Batista, voz que clama no deserto. Vocês imaginam o João Batista sozinho falando isso? O que os judeus não pensavam dele? Devia de ser terrível. Então, vamos abrir lá. Atos, senão não vai dar tempo de a gente terminar. Gente, uma palavra só. Viu como rende? Não vem tocar, não, Silvio. Atos 11, 28. Quem lê? E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Desculpa. Leu 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Está vendo? Desceram alguns profetas, entre eles, o Ágapo, que vai falar assim, vai ter fome. Então, era com uma orientação específica. Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha lá, profetas, nesse sentido, de serem profetas, era orientação específica daquilo que a igreja primitiva estava vivendo. Certo? Dando conselhos e tal. Então, era o dever específico. Hoje, essa parte de profecias está muito... Ela vem muito misturada com adivinhação. As pessoas, hoje, têm essa coisa como dom de profecia e está muito adivinha. a gente tem profecias bíblicas que não se cumpriram. A gente tem, sabe, de religiões que falaram que o mundo ia acabar em tal ano, que... Enfim. E a gente está vendo que nós estamos cercados hoje de más notícias. Enquanto isso, a gente está vendo que existem avivamentos aí que... A igreja brasileira está sofrendo um grande avivamento em grande escala. Nunca se falou tanto de evangélicos. em todo lugar você fala, tem evangélicos em todos os lugares. Então, curas em grande escala. O evangelho não é algo para você se sentir bem, não é algo para você ter uma confissão positiva, não é algo para você não ter sofrimento, é algo muito diferente. E aí, eu queria terminar falando a respeito desses falsos profetas. lógico, o Senhor pode falar de maneiras infinitas com você, da maneira como... Quem sou eu para falar como o Senhor pode falar com você? Ele pode falar da maneira que Ele quiser. Todo cristão pode testemunhar isso, e a gente tem visto aqui, domingo após domingo, nas devocionais, isso como Deus fala, como acontece, como a gente se alegra com esse fato. mas muitas vezes tirar a palavra de Deus do contexto, usar essa palavra de Deus, usar a Bíblia como horóscopo, é muito difícil. O diabo fez isso com Jesus na tentação, ele tirou a Bíblia do contexto e usou com Jesus para falar para ele isso. Então, essa é a especialidade dele, é usar e tirar do contexto para falar. Então, Jesus era o herdeiro das tradições de Israel, ele usava a lei e usava os profetas, ele tinha a noção disso. E eu queria, então, terminar com esses versículos. Vamos abrir lá em Deuteronômio 18. A gente vai ler esses textos, daí a gente encerra. Deuteronômio 18, 20 e 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esses profetas falar, em nome do Senhor, a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, como soberba a falou o tal profeta, não tenho temor diante dele. Forte, né? Bastante. Forte. Forte. Não vem de mim. Mateus 7. De 15 a 23. De 15 a 23. Acautelaivos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, não se dizem... Hão de dizer, Hão de dizer, Senhor, Senhor, por ventura, não temos nós profetizados em teu nome e em teu nome não expedimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres. então lhes direis especificamente nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Olha que palavra. Gente, não é isso que a gente vê? Isso hoje em dia? A gente liga a televisão, a gente não vê isso? Gente praticando isso? Expelindo o demônio? Não estou querendo julgar nada. Estou constatando um fato que eu vejo que entra na minha sala. Deus me livre. E não é frase feita eu escutar essa palavra, apartai-vos de mim. Em teu nome, expelimos demônio e fizemos muitos milagres. E Jesus fala, nunca conheci você. Isso é falso profeta. E Jesus fala no começo, acautelaivos dos falsos profetas, que vem como lobo. Segundo Coríntios 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Eu não falei o versículo? Segundo Coríntios 12, 11, 12 e 15. Calma. The Flash. Segundo Coríntios... Essa aula está muito legal hoje. Estou gostando. Tenho me tornado insensato, e isto me constrangeste. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Não, não é isso, Dalva. 11, 12 a 15. 11, 12. Segundo Coríntios 11, versículo 12 a 15. É para eu ler aqui. 12 e 13, certo? 12, é. Capítulo 11, versículos 12 a 15. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles a quem busca com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. É os diabos, não é? O Satanás está lá, mas ele manda os diabos. Esses são os ministros da justiça dele. Ele não vem, não pense que ele vem aqui fazer, não. Ele manda os ministros dele. Não pense que você é grande coisa para Satanás vir aqui para... Não. Ele manda os diabos, certo? Segunda Pedro 2, 1. Segunda Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Para terminar, Romanos 16, 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras eles onjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vou ler aqui. Como nós estudiamos Hebreus, vou ler o capítulo 1, e depois o versículo 1 e o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí já é questão de fé. Então, hoje, é por intermédio de Cristo. Tendo se tornado, esse Jesus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdeu o mais excelente nome do que eles, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Ferreira se adiantou na minha despedida. Eu ia ler isso, mas tudo bem. Não, é o Espírito Santo, não é? Exatamente. Na verdade, eu tinha dois versículos que eu ia terminar. Eu ia terminar com o Hebreus, já que nós estamos... Não. Porque eu falei da terminação de quem estava falando. E eu queria terminar com esse versículo, eu ia terminar com o Hebreus, porque já que a gente terminou o Hebreus 11, eu não vou voltar para Hebeus, agora a gente já está terminando. E eu queria, na verdade, mostrar assim. É interessante que, quando Jesus começa o ministério público dele, ele começa lendo um texto que está lá em Isaías. E eu queria terminar com esse texto. E ele fala bem tudo aquilo que os profetas fizeram e que também é o nosso dever. Por isso, eu ia ler esse texto de Hebreus, falando realmente que é isso que o Senhor é. Outrora falou, hoje nós temos o Senhor Jesus. E Jesus termina lendo Isaías 61, 1. E ele fala assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para aí. E o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. Então, não cabe a nós ainda fazermos qualquer coisa. O nosso papel é pregar o Evangelho. É para isso que nós existimos enquanto igreja. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor abençoe a você como profeta. Profeta que prega a boa palavra. Profeta que está realmente colocando o dedo em riste na vida do teu amigo, do teu irmão, mas para edificar com ele e fazer uma igreja melhor. Amém? Vamos orar? É isso aí.